E a gente já retorna do intervalo falando sobre eleições, porque durante essa semana a TV Antena 10 entrevistou os candidatos à Prefeitura de Timon e hoje dando sequência às sabatinas com os candidatos. Vamos receber aqui a candidata do Partido Novo, a doutora Dilcimar. Muito boa tarde, candidata. Prazer em receber a senhora aqui. Olha só, eu já começo falando, a senhora que é advogada, entrou na política em 2023 a convite do Partido Novo, mas antes disso já vinha desenvolvendo projetos na sua área, oferecendo assessoria jurídica e também palestras na zona rural. Conte para o pessoal que está nos assistindo aí, seus eleitores, sobre esse projeto que você já fazia antes mesmo de entrar na política. Pois é, a gente já trabalhava há muito tempo em relação à questão de assessoria, assessorando algumas pessoas da zona rural, em relação à questão previdenciária, em relação à questão de conflitos entre marido e mulheres, já fazendo divórcio, fazendo inventário, e principalmente em relação à questão política mesmo, da questão de deveres, questão de direitos. E a gente já vem fazendo esse trabalho há mais de quase 10 anos, né? Também já fiz algumas, já fazia e faço ainda assessoria para assentamentos rurais, onde, infelizmente, as pessoas são pouquíssimas esclarecidas, as pessoas ainda têm um déficit muito grande de conhecimento em relação à própria economia familiar, porque se fala muito em economia familiar, mas fica só na questão mesmo do falar. Na hora do executar, os gestores deixam lá as pessoas e por isso mesmo fica, não dão insumos, não dão assistência, e aquelas pessoas, de fato, ficam jogadas e é necessário vir pessoas de fora que não façam parte da questão política para que vá lá e dê uma força, para que vá lá e leve até, como no caso eu levei até, levo às vezes, levo até agremessores para que ministrem palestra, para que vá mesmo para a roça, propriamente dito, e segura na mão do agricultor, vamos lá. É assim que as coisas funcionam e, graças a Deus, vem dando certo. E isso é um dos projetos que a senhora carrega nessa eleição, né? Caso seja a vencedora, vai seguir com esse trabalho. Sim, nós vamos seguir, nós temos projetos para a agricultura familiar e temos projetos também voltados à questão, principalmente, gente da saúde. Infelizmente, hoje a saúde de Timon, ela não está agregando toda a sua população, nem toda e nem parte, porque hoje, nós, Timon, já somos mais de 174 mil habitantes. E para se ter ideia, Timon não tem um hospital infantil. Então, as crianças, quando adoecem, ou o pai tem uma condição melhor financeira para levar para Caxias, para levar para São Luís, ou a criança fica à mercê daquela crença antiga de tomar lambedor, de tomar garrafada, e não pode. Isso também leva para a UPA, ou para Fitalarico Pacheco, e lá vão ser tratadas juntamente com os adultos, e a mercê de contrair até uma doença de adulto. Esse é um dos nossos projetos, esse é um dos nossos projetos para a saúde. Também temos um projeto para a saúde, gente, porque hoje, em pleno 2024, você vai fazer um depósito bancário, pagar uma conta, fazer uma transferência, pega um celular, faz um pix, rapidamente você faz isso. Você quer se deslocar de um local para o outro, você pega o seu celular, chama o Uber, rapidamente você faz isso. E em Timon é diferente, em Timon você quer marcar uma consulta, você sai 4 horas da manhã para ir para o portinho, para ficar numa fila, para marcar uma consulta. Então, um dos nossos projetos, Timonense, é acabar com essa questão de você sair de madrugada à mercê de um bandido, de um estuprador, para ir marcar a consulta. A gente tem um projeto de criar um aplicativo, onde você vai marcar a sua consulta através do celular. Porque se tem um aplicativo mais complexo para você fazer transações bancárias, por que não crie-se um aplicativo para marcar uma consulta? O município é o gestor do SUS naquela cidade, então nada óbvio de se criar esse aplicativo tão simples, tão prático, basta ter interesse do gestor público e eu tenho esse interesse. Por isso que eu digo e repito, nos quatro cantos onde eu ando em Timon, eu estou preparada para ser a próxima prefeita de Timon e conto com você, Timonense, com o número 30. Ó, a senhora já falou de um dos seus projetos na área da saúde, vamos partir agora para a infraestrutura. Pois é, a infraestrutura, né? O que se vê muito em Timon é assim, antes de terminar uma obra, já vem com outra obra, desmanchando a obra anterior. Como por exemplo, se coloca o calçamento em uma avenida, antes mesmo que esse calçamento seja concluído, já vem com outra máquina derrubando aquele calçamento, abrindo buraco naquele mesmo calçamento. Sabe o que é isso aí? Falta de gestão, falta de integração das secretarias. Por quê? Porque uma secretaria tem que saber quando é que a outra vai terminar a sua obra, para que uma não prejudique a obra da outra. Se você vai fazer esgoto, saneamento, você primeiro faz, abre as calas para colocar os canos, depois é que você vem com o calçamento. Isso significa custas para o município. Então a gente vai acabar com essa questão desse faz-desfaz. Você nunca vai ter uma obra 100% porque é sempre uma obra, vai desconstruindo a outra. Mais alguma coisa para a infraestrutura que a senhora quer expor aqui para os seus eleitores? Principalmente quanto a esse trajeto, Terezina Timon, muita gente vai trabalhar. Isso. Gente, assim, Terezina Timon, quem pega esse trânsito horário de pico, às sete horas da manhã você vê que é um verdadeiro caos. A gente tem sim um auxílio pouco de alguns guardas municipais, mas que não dão conta. Então qual é o nosso projeto? Nosso projeto é criar uma terceira via nas avenidas. Essa terceira via vai ser livre para que os carros que vão atravessar a ponte possam circular na terceira via sem ter que esperar quem vai circular dentro de Timon. Então a terceira via vai ser livre, não vai parar, vai desafogar aquele sistema de passagem. Nós temos também projetos ligados à infraestrutura, temos projetos para criar as ciclovias, as ciclovias que de fato funcionem. Nós temos, hoje em Timon, nós não temos mais transporte público e nós temos sim projetos para o transporte público fazer parcerias com iniciativa pública privada, através de licitações, diga-se de passagem, para que volte o transporte público em Timon. Ah, fala-se, ah, mas o Uber é barato, é 99 é barato, você pega o mototáxi, é barato, mas nem todo dia o timonense que trabalha, muitos deles em Teresina, não tem o dinheiro para pagar o Uber ou mototáxi. Então a gente tem projeto para revitalizar, aliás, para trazer de volta o transporte público. Nós não queremos, Timonenses, que você fique a mercer. Muitas vezes Timonenses atravessa aquelas barquinhas, ó, muitos e muitos anos, aquelas barquinhas que atravessam o Rio Parnaíba, Timonenses voltaram a utilizar. E isso, aquelas barquinhas deveriam ser para turismo, não para que fosse a única forma de transporte público. Então a gente quer trazer novamente o transporte público para Timon. Falando de infraestrutura, vamos seguir agora para o empreendedorismo. Me conte mais sobre o seu projeto, o que a senhora vai fazer nessa área? Na questão do empreendedorismo, o que a gente busca? Mais trabalhos e menos impostos. Impostos. Ontem nós estivemos no centro comercial de Timon, em um dos centros comerciais, e a gente ouviu muitas reclamações, muitos feirantes, muitos, inclusive aqui abro uma adentro, para falar especialmente aqui as magarefes. As magarefes nos chamavam, doutora de Ucimar, a gente quando vai colocar a nossa carne para vender, quando a gente abre o estabelecimento, tem dois fiscais da prefeitura já. Ah, o que é isso? O que é isso? Cobrando, 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 cobrando. E essa mesma pessoa que fala que eles estão cobrando, a prefeitura cobra, nos mostrou o lixão na frente do estabelecimento. Então assim, nós queremos sim, queremos menos imposto para você, empreendedor. Menos impostos, se você é um empreendedor, se você é um empresário que honra seus compromissos, que você paga seus impostos em dia, nós vamos reduzir a sua taxa tributária. Você do Alvará, que você tem, a prefeitura vai lá, fiscaliza, vê que o seu estabelecimento está cumprindo, está dentro das normas exigidas por lei, nós vamos fazer o seu Alvará vigorar por mais de dois anos, sem a necessidade de você estar lá todo o tempo. Nós queremos que o empreendedor, de fato, empreenda sem essa perseguição da prefeitura em relação a só pagar, pagar, impostos e mais impostos. O nosso projeto, o projeto da direita, é mais trabalhos, e menos trabalho e menos burocracia. Muito bem. Vamos partir para um assunto que eu acredito que é bastante preocupante, que é a segurança. Sabemos que tem essa ponte, Terezinha, Timon, onde os criminosos, eles são de Timon e vêm para Terezinha e vice-versa. A gente sabe que há essa ponte. O que a senhora, sendo eleita, vai fazer para melhorar a segurança para os timonenses? Pois é. Antes de adentrar o tema, eu queria só colocar um exemplo que recentemente aconteceu em Timon, que para nós mulheres dói bem mais. E dói na alma, porque nós mulheres, fala-se muito, a mulher está onde ela quiser. Realmente a gente está onde a gente quer. Hoje está aqui uma apresentadora, que diga-se de passagem, muito competente. Obrigada. Eu aqui sou advogada, e diga-se de passagem, uma das melhores do Brasil também, sou mesmo. E assim, nós mulheres estamos onde a gente quer, mas porém uma senhora, aproximadamente seis meses atrás, foi ao trabalho, passou por uma praça lá em Timon e foi estuprada em plena onze e meia da manhã. Então nós mulheres estamos onde a gente quer, porém eles não deixam, os bandidos não deixam a gente estar onde a gente quer. Essa senhora foi estuprada em plena onze e meia da manhã, por conta de quê? Por falta de segurança. Então assim, você mulher, mulher timonense, você pai, você esposo, você irmão, se fosse com uma mulher da família de vocês, o que vocês fariam? Essa senhora até hoje deve estar se tratando com um psicólogo, porque as imagens vazaram nas redes sociais. Até hoje ela deve estar sofrendo esse drama dentro do psicológico dela, ela deve estar se tratando. Mas eu pergunto, Timonense, até quando? Até quando? Você, Timonense, vai deixar sua família, a mercê, de ser estuprada? Sabe? A mercê de levar um tiro na cabeça como um dos nossos candidatos a vereador, anteontem, sofreu um assalto e foi baleado na cabeça. Até quando? Me digam. Essa questão dessa propaganda eleitoral que estão se fazendo, de forma caríssima, que alguns políticos estão fazendo, afirmando que já ganhou A, já ganhou B, não existe, Timonense, isso é para confundir você. A doutora Dilcimar está aqui disputando as eleições também, com projetos para a segurança também. Temos o projeto de criar o cinturão de segurança entre as polícias militares, a polícia municipal, polícia militar do Piauí, polícia militar do Maranhão. Nós temos apenas três acessos, que dão os acessos de Timon e Teresina. A gente tem esses três pontos que a gente pode muito bem bloquear o acesso ao bandido. Por que é que diz que o crime é organizado? Porque os bandidos se organizam. O nome namada mais é organizado, eles se organizam. Organizam de que forma? Eles colocam ladrões, bandidos em Teresina, bandidos do outro lado da ponte em Timon, e eles ficam se comunicando através do WhatsApp, através de outros meios online. E a polícia, para nós, nosso projeto que é, é de também fazer o mesmo sistema, integrar essas polícias, informatizar esse sistema, e cada assalto que for feito em Timon, que o bandido tentar fugir para Teresina, quando ele descer na ponte, pronto, ele vai ser preso. Por que? Porque a polícia já foi notificada, a polícia de Teresina já foi notificada desse assalto. É muito simples, do ponto de vista de querer, e até do ponto de vista econômico, porque um sistema de informática não custa nada para a prefeitura, uns 12, 15, 13 mil reais. Para a prefeitura isso é nada, basta querer. Na verdade, Timonense, dinheiro tem, o que não tem, aparentemente, é vontade de fazer. E eu tenho vontade de fazer, doutora Dilcimaco, número 30, tem vontade de fazer, estou preparada para fazer, e vamos acabar sim, esses estupros na cidade de Timon, vamos acabar essa violência na cidade de Timon, porque eu também vou buscar apoio junto ao governo do estado, para criar mais um batalhão de polícia militar em Timon, nós só temos um, é necessário que se crie mais um, porque Timon, como eu disse aqui no início da entrevista, hoje nós somos quase 200 mil habitantes, já passamos a faixa de 174 mil habitantes, então não é aquela cidadezinha do interior, mas ainda levamos o título da cidade sem lei, onde uma mulher estuprada passa pública, onde um cidadão de bem leva o tiro na cabeça, então ainda levamos o título de cidade sem lei. Candidata, agora a senhora tem 30 segundos para as considerações finais, por favor. Então, Timonense, eu estou aqui, primeiro dizer para vocês que não participei do debate na última emissora, porque fui desconvidada, tenho muita vontade de participar, porque eu quero confrontar com os meus adversários, dizer para vocês que estou aqui preparada, preparada para ser a próxima prefeita de Timon, tenho projetos para você, para você que vive da agricultura familiar, para você que é o comerciante, para você dona de casa, para você mulher, para você homem, para você timonense. Confie na doutora Edicimar, meu número é o 30 do Partido Novo. Tá certo, muito obrigada. Sinta-se à vontade aqui na TV Antena 10, sempre que precisar, e boa sorte aí nas eleições para a senhora. Obrigada.